Esse número, o produtor já foi identificado, seu familiar já foi identificado, ele aciona a patrulha rural. E quando aciona a patrulha rural, ela de imediato já traça uma rota para chegar nessa propriedade, através do GPS que está lá dentro. As forças de segurança em zona rural realizaram só neste ano 23 mil abordagens no campo. 22 pessoas foram presas e duas grandes quadrilhas foram desarticuladas. A delegacia estadual, ela tem a prioridade de apurar os crimes de grandes repercussões que acontecem no interior, principalmente com furto de gado, fertilizantes e tratores e maquinários. Durante o evento de entrega das novas viaturas na sede da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, também tomou posse o Consegue Rural, o primeiro conselho de segurança rural de Goiás. Estamos dispostos, prontos para atender todo o produtor na busca de solução para os seus problemas, identificando os pontos que já são mais suscetíveis a crimes e mostrando para a polícia que aquela atuação naqueles locais é de suma importância e que pode minorar os problemas no meio rural. Existe uma cartilha que nós elaboramos, ela que está à disposição na FAEG, está à disposição de cada sindicato rural, onde o produtor rural pode tomar medidas preventivas para que ele não seja vítima de roubos e de assaltos. Para os produtores e presidentes de sindicatos rurais, o conjunto de ações vai trazer mais segurança para quem mora e trabalha no campo. Muito positivo, mais do que necessário para o nosso estado e a gente tem percebido que desde o início da implantação do patrulha rural georreferenciada, houve uma expressiva redução de índices da criminalidade na zona rural e também uma aproximação significativa entre a população e a polícia. Legenda Adriana Zanotto